Música 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 Da última vez que a gente bateu de frente com os cara lá em cima Não foi uma situação muito agradável pra mim não Tá ligado? Foi Estão longe Ai que que isso? Togando Funcionou! Ah tá Tomei de outro Dei uma ação nele Eu estou aqui Sai, 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 sai Tá down, porra Bom, galera Estamos mais uma vez aí no DayZier Island Hoje a gente vai tentar Hidar um cara Que tem uma base Bem próxima da militaire O Loco fez um reconhecimento Junto com a Nicole, se eu não me engano E os dois conseguiram aí Descobrir que esse cara Ele é Lone Wolf E que ele tem muita arma Muita arma Então a gente vai tentar se direcionar Para a base do cara lá Porque pode ser que ele também tenha gunpowder Pode ser que ele tenha outros equipamentos Mas o que a gente já sabe é a respeito das armas Então estou indo ali agora Na base do Loco, na fob do Loco Para encontrar com a Nicole e com o crack E a gente agilizar isso aí Caralho, o cara aqui, mano Meu Deus, velho O cara paradinho Não entendi nada O que esse cara está fazendo aqui? Será que ele está sozinho? Nicole e o crack ali do lado Caramba, velho Que sorte, velho Tipo, os dois Um do lado do outro Engraçado eles não terem se visto, né? Não terem se encontrado, digamos assim, né? Mô, mô Você matou o cara Nosso amigo, tadinho Nossa, eu não acredito Ele veio aqui Amigo não, né? Ele chegou aqui Falou com a gente na moral Eu dei comida para ele E ele me deu um cold lock Para fechar a base Coitado Ele me deu um tchauzinho E foi embora Coitado Me deu um cold lock Tadinho Caramba, mano Não acredito nisso, velho Era ele mesmo Tadinho, mano Caralho, mano Não acredito Olha a comidinha No loot dele, velho Foi eu que dei Tadinho, cara Tô falando com ele aqui Ele me deu um cold lock Para fechar a minha base Eu tava subindo com crack agora Ele me deu um cold lock E eu dei comida para ele Ai, ai É que aqui para cima é foda, velho Você vê os caras aqui É muito arriscado, velho Confiar, tá ligado? São poucos É que ele tava muito perto de vocês E eu preferia tirar Cara, eu tô me sentindo mal, velho Ah, mas eu deixei ele vir Pegar as coisas dele aqui Enfim Ah, ele já falou que ele tá chegando já 2 km chegando já Beleza Ah, mano É bem difícil fazer amizade É ele aqui, ó Voltou ele? Tá aí na cidade? Ele vindo com o coraçãozinho na mão, tadinha Ai, mano Ei, man, ei, man You can take this You can take this shot Nicoli, tem outro cara lá atrás, Nicoli Tá vendo? É um, é um Eu tô vendo, tô vendo Deve ser a amiga dele Aquele cara lá Por mim pode dar um estouro Cadê ele? Tá aqui na rua, aqui, ó Tá aqui na rua, aqui Na reta aqui Tá vindo na direção da gente Tá vindo pra cima Ele deu tchauzinho Tá equipado ele? Deu, deu Ele tá aqui, ele tá sem nada Ele tá pelo ladinho Aqui, ó Aqui, ele aqui, ó Tá no carrinho aqui, sem nada Tá com as mãos pra cima Ah, mas o cara não, mas o cara não Vem cá Fala com ele aqui Hello, hello Hey, ma'am Bandito Are you alone, ma'am? Yeah, yeah, yeah Uh, can you remove your helmet, please? So I can hear you better Uh, I can't hear you with this helmet on Nice, thank you Uh, outro carro Uh, carai Are you guys together? Um MP corria É BR, carai Ah, carai Tudo BR, tudo BR, tudo BR Pode crer, pode crer É BR, carai Só andando por aí, né? Fazendo a ronda aí Tava subindo o malo Porque a gente tava fazendo comida A gente tava indo Opa, opa, opa É, a gente arruma aí Fica tranquilo Caramba É nóis, irmão É, pega um latinho também, ó Quer que abra? Quer que abra? Você se enfaca aí Tem que faca, né? Ei, se liga O que vocês acham De recrutar esses dois BR Pra gente dar um estouro No maluco ali do lado O que vocês acham? Vamos recrutar eles dois aqui? Bora, fechou Vamos falar com eles aqui Ei, ei Ei, ei Vamos fazer uma reunião Vamos fazer uma reunião Chega aqui Fazer uma reunião aí Chama eles aqui A reunião aqui no poço Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Vamos A gente tá descendo ali A gente tá descendo ali Pra dar um estouro No maluco ali embaixo A base dele Tá cheia de arma Tem pelo menos Umas 50 armas lá dentro Aí se vocês quiserem Juntos pra poder lootear também Porque a gente não vai conseguir Pegar tudo Isso aí Aí vocês pegam Um loot lá com a gente também Tá descendo lá Com a secota agora E aí? Ele tinha arma com força Não é pouco, né? Muita arma mesmo Eu nunca vi tanta arma juntas O negócio mesmo é É saber se a arma era boa Essas armas eram boas, né? Tá ligado? Eu vi muita KM, né? Porque dava pra ver pela porta Ah, uma KM é fácil de achar Não, achar fácil eu acho Mas um monte assim Logo pra poder você pegar um punhado Assim é bom Se tiver uma S50 já vale a pena É, é verdade Se tiver uma S50 vale a pena já Umazinha só Umazinha só Droga, o cara fechou Pois é Isso aqui tava tudo aberto Crack, era só um trem Essa base aqui eu já conheço Ou alguém roubou a base dele, né? Será? Ah, talvez Pode ter sido isso também Porque... Deixa eu tirar essas coisas aqui Enfim Não vai ter como Explodir Só se a gente arrancar essa chapa de metal Infelizmente Tem uma basezinha ali do lado Num celeiro Que a gente pode ir Já que a gente não vai conseguir Estourar desse cara aqui A gente pode ir Ir no celeiro, tá ligado? Eu acho uma boa ideia Tô vindo aqui agora, Nicole Vou explodir aqui o celeiro Pode ser Eu tô entrando agora no servidor Deixa eu só baixar o mod Opa Que arma é essa aí? Não sei Mas foi muito perto daqui Também não consegui reconhecer não E aí, exploda ou não? Não Pode explodir, pode explodir, mô Eu tô indo pra vocês Pode se preparar Que esse cara que tava trocando tiro aqui perto Vai vir pra cá Vai mesmo Vai mesmo Ah, vou botar, velho Dane-se Vamos explodir logo aqui Só marca Pode ir explodindo aí Fica pensando só aí No canto aí, o crack Por enquanto tô de olho na direção Da onde veio o tiro aqui Veio da militaire Veio da militaire esse tiro aí, velho Da direção da militaire De olho no mato ali Tá Eu vi eles ali Opa Beleza Tá onde? No mato mesmo? Acho que eu tô vendo, peraí Tô vendo, tô vendo Puta, errei Ai Nossa senhora, velho Tomei, tomei Tomei, não vi nem não O cara deu uma só em você O cara tá de Macmillan, velho Puta O que tá dando em mim agora? Caralho O cara te deu uma... Silenciada pro quadrão Se não me engano Meu Deus É Macmillan, pô É CS5 do BF lá, velho Bom, ele me deu só um, pô É? Silenciada Caralho O cara tá me largando o dedo, velho E a C4 vai explodir A explodiu agora Puta que pariu, velho Calma, calma Tem que ter calma Calma Caralho Levou mais um Puta que pariu Levou o bandito Caralho O cara tá O cara tá esfacelando a gente, velho Tô praticamente sozinho aqui Calma, zumbi Porque na hora só vi os dois mesmo correndo Dá a volta aqui por trás Tem que ter calma agora Foda que... Essas porra de mozinho, cara É foda, velho Isso aqui não presta nesse tipo de servidor não, velho Só um oficial mesmo Você vê, ninguém usa O cara de CS5 O outro de M110 Essas armas aqui não prestam aqui não, velho Velocidade de viagem de projétil baixo Dano baixo É três tiros pra matar o cara aqui Servidor oficial Você dá um tiro no peito do cara O cara cai Aí é fácil, né, mano Aqui o cara tanca três tiros Isso se você acertar, né Calma Opa Isso aí acho que é M110 Quase certeza Não posso ficar parado Cuidado cara, vai Cadê você, meu querido Será que isso foi bait? Talvez Calma Opa Foda que eles tão lá no mato, velho Não vai ser pra acertar esses caras, velho Calma Calma Tem que ter paciência Tem que ter paciência Só um minuto Só um minuto O cara acabou com o nosso raid, velho Manda o Spyder entrar no Discord aí, velho Mandei mensagem pra ele aqui avisando pra ele entrar aí, velho Mandei mensagem pra ele aqui avisando pra ele entrar aí, velho Mas sabe como é Spyder O cara jogou pra direita na hora, velho O cara jogou pra direita na hora, velho Que azar, cara Eu vou pra cima desses caras, velho Pelo amor de Deus, velho Eu vou flanquear e vou pra cima, velho Você viu os caras passando aí em cima, Spyder? É, aqui ó Aqui na esquerda Eles atravessaram a rua aqui, ó Beleza, beleza Eu escutei eles atirando, aí eu vi os tiros aqui, ó Vi eles ali Na hora que eu atirei eles Começou a correr pra direita lá Tranquilo Tô dando uma rodada aqui perto de você aqui Fica de olhinha pela terceira pessoa, vê se você vê alguma coisa Não, eu tava ouvindo, velho É nele lá, falei, tava ali Deixa eu dar uma calma Calma Ele tá com a roupa igual Ele tá igualzinho você assim Sim, sim, eu já vi já Já vi eles passando duas, três vezes já Tô tentando pegar a visão daqui O que que tá rolando ali, velho? O cara tá largando o dedo, velho Mano, deve ter uns três, quatro caras, velho, certeza Calma Estão achando que eles já entraram na nossa base ali, velho Os caras tão perto ali do... Do WED? Eu não sei, velho Eu não sei, eu tô... Opa Cadê? 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 Tem mais, tem mais Me ajuda aí Dá um pouco de pressão, Spyder Pelo amor de Deus Tô vendo Atira, atira Tô vendo Os caras estão no mínimo, velho Eu vou correr pra eles O zumbi tá correndo atrás de você Eu sei, eu sei Eu sei Caramba eu perdi o cara, velho Tranquilo Já tô distante dele já. Eu vi ele. Tá vindo atrás de você, ó. Tô ciente. Ai. Que intenso. Ah, mano. Valeu, velho. Boa, boa, Spider, carai. Eu conheço esses caras aí, velho. Esses caras são daquele clã lá da... Tinha um que atravessou correndo meio que na direção do Edge ali, velho. Tá, tá. Eu tenho que usar a bandagem. Sim, sim, sim. É. Esses caras aí do clã daquele maluco lá, daquele youtuber lá. Esqueci o nome dele, velho. O... Neza. Eu conheço. Esses caras aí jogam bem pra caramba, velho. Todos eles. Todos eles jogam muito bem. Neza. Esse Necabo aí joga com ele direto, velho. O cara manda muito, velho. Eram três só? Não sei, velho. Vem aqui, crack. Vem no corpo do cara aqui, ó. Não foi todo mundo, não, mano. Eu matei um e o Spider matou um. Tô tentando enxergar. O problema é que eu tô sem nada aí pra chegar por aí e dar de frente pros caras, velho. Pode vim, pode vim, velho. Tá tranquilo aqui. Eu te dou um cover aqui e o Spider também, velho. É, só limpa esse cara aí. Eu tô ligado aqui, já. Deita... Oh... Deita no corpo, velho. É o que eu tô fazendo aqui, já. É. Pra ficar mais seguro, tá ligado? Opa! Tá ligado, velho. Joguei, joguei, joguei. Valeu, 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 valeu. Vou encher aqui, velho. Tá precisando pra caramba de munição, velho. Vou dar aquela conferida, ver se os caras pegaram alguma coisa aqui. E se ele não tiver luteado meu corpo lá? Ei, manda que eu fui pra cima. Calma aí, já vou mandar já. A Nicole tá chegando aí, mano. Não tá muito perto não. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô na minha frente aqui. Opa. Tá ligado, Nicole? Tô. Beleza. Segura aí, velho. Os caras tem umas coisinhas maneiras aqui, ó. Ai. Precisa de ajuda? Fala. Ué. Que que houve? Morreu? Não, não morri não. Tem umas paradinhas da hora aqui, velho. Tem um scout scope aqui. Ah. Vamos meter o pé logo, ó. Cerradinho aqui pra fazer outro C4, importante. Ai. Que isso? Tem cara aí fora. Tem cara lá de fora, lá de fora. Aham, aham. Belebele. Calma. Cuidado, cuidado. Eu vou sair, eu vou sair. Tá. Calma, tá licença. Sai pra esquerda. Sai. Caralho. A gente tá fudindo aqui, velho. Tá aqui atrás aqui. A gente tem que sair, a gente tem que sair. Fui, 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 fui. Tem outro, tem outro, tem outro me atirando. Suas costas. Vou precisar correr. Três caras. Que? Peguei, peguei. Costas peguei. Boa, boa. É o Necabo de novo. Preciso me curar. Nicole. Vou dar a volta também. Você tava atirando o cara no mato, né? Sim, sim. Na verdade, eu tava atirando no de trás e o da frente acertou. No do mato. Não, não, não. Da frente da base. Não, quem te acertou... Ah, tá, tá, tá. Sim. Quem te acertou foi o cara nas costas. Não, eu tava atirando o cara nas costas. Não, você tá atirando o cara do mato, né? Tem outro lá perto da direção daquela base lá que a gente tava tentando abrir. A primeira. Esse eu já peguei, Nicole. É o das costas. Eu já peguei ele já. Ele tava atirando em você, inclusive. Era o Necabo. Tava nas costas. Vou tirar o cara dali, velho. Fogo de supressão. Tô indo, tô indo. Tô aqui. Cuidado, gente. Cuidado. Tem um aqui pra trás aqui, ó. Ó, só se for o outro. Porque eu já peguei um aí. O Necabo. Tá aqui no fundão, ele. Beleza, então. Foi o que eu acertei. Eu acertei um monte de tiro nele e o carro não morreu, velho. É, então não era o Necabo mesmo, não. Porque eu dei uma nele e ele não tampou. Ó, tá crescendo. Beleza, beleza. Donnie, na hora que você tava dando tiro aleatório naquela hora. Aham. Tem um cara correndo aí, velho. Fim correndo dentro de alguém aí, que é. Os bichinhos. Fim deixado pra caralho, velho. Eu vou dar uma volta aqui. Eu vou dar uma volta aqui. Tamo, pô. Ó. Cê tá ainda naquela torre, eu, Spider? Tô, mas... Por que cês tão? Tem nada aí, velho. Vem cá não atirando, meu filho. Tá em choque. Vem pra cá, Spider. É, mas cês tão correndo limpo aí. Tem um celeiro aqui pra pegar covel. Vem pra cá, velho. Eu não tô vendo esses caras. Daí cê não vai ver quase nada. Vem cá não. Vem cá não. Vem cá não. Calma aí, xixi xixi xixi. Tô indo contigo, tô contigo. Tá comigo, tá comigo. Do lado da minha casa. Tô tirando, tô tirando. Tô tirando, ó. Tô almei. Tá chegando ali. Mentira, velho. Tenta nascer aí. Que aí é fácil de nascer. Como correr esse cara agora? Tem um cara que tá fulado e eu morri. Sim, sim. Eu vi já. Eu vi. Eu acertei uma nele ainda. Ele que te matou. Veio mais um. Cara, que limpa, velho. Chegou. Peguei. O outro tá dentro da casa. Não. O que matou é o... Matou o crack. Tá aqui, não mata aqui, ó. Tá, tá, tá. Tô falando dele não. O cara tá aqui, velho. Calma, calma, calma. Calma. Ó, tem um cara correndo. Na minha direção. Atravessou a rua ali, ó. Ah, ele tá ali, ó. Falei. Tomou, velho. Cara, que desgosto essa arma, velho. Pela mãe do Deus, velho. Tá atrás do... Trás do barracão lá. Ele vai se curar. Caiu. Boa, Spider. Vou correr daqui, senão ele vai te dar a minha posição boa. Caralho, ele tá montando esses caras, hein, velho. Tá dentro do mato aqui, ó. Ai. Atira, vai. Atira, dá, cara. Dá cara, bonitão. Tomei alguém aqui. Segura, Spider. Dá cara, vai. Ah, mano, que mentira, velho. Eu vou... Alguém me atirou aqui. Dá cara. Dá cara. Dá cara, filhão. Tá na minha frente, mano. Tá em choque pra caralho esse cara, velho. Tem um cara na minha frente. Calma aí, Spider. Eu tomei toda a merda aqui também, Spider. Boa! Ah! Porra, tu matou o Simon, Spider. Caralho, esse é brother nosso, velho. Caramba, mano. Ah, mas fazer o que, velho? Ah, no meio da treta, velho. O cara veio aparecer aqui, mano. Não tem o que fazer. Caralho, acertou uma balinha, mas eu também acertei ele, velho. Caralho, os moleque tão tomando um estouro maneiro, velho. Até agora a gente perdeu o quê? Três só? No início não. No início eles começaram... Legal, mas depois também eu... Porra, eu já perdi as contas, quantos caras eu levei deles aqui, velho. Será que essa linha enche life aqui nesse server? Ou só o server? Isso. A não ser que ela já esteja completa, né? Não, não, não. Ai, calma. Ai, caiu. Caiu, quem caiu? Olha lá, mataram o Potato com a minha arma. Ele pegou, ele pegou. Fique ligado. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu acho que você vai ficar sozinho agora. Eu já estou sozinho, já. Morreu todo mundo. A internet está zoada ali naquele dia. Toda hora ela me quica falando que eu estou com ping de 600, 700. Aham. Volta logo aí, Spazinho. Não estou ligada, estava acontecendo isso comigo também. Volta aí, pelo amor de Deus, velho. Calma. Esses caras estão por aqui, velho. Toma. Terceira vez, segunda vez que eu mato esse cara aí. Esses caras estão em choque mesmo, velho. Vou ficar quietinho agora. Eu estou achando que a base desses caras é por aqui, galera. Eu acho que, sei lá, mano. Se para, melhor esse... Esse plate ser mais balanceado, tipo. Tanca tiro pra caralho esse plate, velho. Porque ele tanca muito tiro de 556. Ah, não. Esses snipers aí que são... Nesse server aqui, essas armas aqui são ridículas. Esse tipo de calibre aí da cara ainda. Ai. O cara me viu aqui, velho. Quem? Ele está te atirando? Ah... Eu estou achando que a base desses caras é aqui. Eu estou sem grupo agora. Eu vou te mandar já já, velho. Manda, manda, manda pra ele. Ai, meu Deus. Tenta... Deixa eu tentar dar kit, né? Eu não consigo, eu acho. Calma aí, calma aí. Sou eu que sou o líder. Vê o que tem que mandar. Cadê a espada, espada, espada aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Toma água no poço, deu. Caralho, o cara passou do meu lado, velho. Porra, perdi ele de vista. Calma. Calma. Cadê esses caras, velho? Ai. Me acertou. Ai, fodeu. Já era. Muito arrofado. Ai, meu Deus. Caralho, velho. Tomou tiro? Tomei. O cara tá vindo pra cima de mim já. Ferrou, rapaziada. Tem cura? Deixa eu beitar ele. Ah, mano. Não. Não. Não teve como. E é outro carro. Tomei. 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 Tomei.